Do barulho, da bagunça, né, tão tudo limpinho, tomaram banho, né, Edu, essa aqui é quem? Safira, Pérola e Rubim, tão tudo lindas e maravilhosas, e quem? Pedro foi expulso do grupo, porque Pedro, né, faz bagunça, morde os irmãos, as irmãs, fica mordendo a orelha da irmã, né, Pedro? Aí, veja bem, foi expulso do grupo aqui, ó, o grupo tudo aqui na paz, e só Pedro aqui, Pedro foi expulso, aí tá aqui solto. Vem, Pedro. Vem, Pedrinho, vem, Pedrinho, vem, Pedrão. Tá limpinho, cheirosinho, né, Pedro? Mas Pedro é nosso cego, foi expulso do grupo, foi, Pedrinho, foi expulso do grupo, rapaz. Por que você não se comportou? Por que você não se comportou, Pedro? Por que você continua mordendo a orelha da sua irmã? Me diga, por que fica mordendo a orelha dos seus irmãos, hein, Pedro? Está certo, Pedro? Não, né? Olha pra aí, ó, olha pra aí como é mordão, fica mordendo. Está certo, Pedro? Como é que tu quer ser adotado assim, Pedro, com esse comportamento? É muito encrequeiro. E aí